Eu quero as imagens de um furto a uma joalheria em Carmo do Rio Claro. Olha lá, madrugada de hoje, ó. Ó o ladrão chegando. Me parece que ele tem um pé de cabra ali. Ele tem um martelo na mão também. Olha a engenharia do criminoso pra arrombar a porta. Arrombou, já saiu pegando tudo. Já pegou no expositor da frente, aí pega no expositor da parede, olha lá, limpou. Olha lá, não deixou nada nos cabidinhos ali do expositor. Brincadeira, hein? É o ladrão mascarado. O cara agiu sozinho e a gente percebe até com uma certa tranquilidade, né? Porque ele chegou, fez a limpa nas prateleiras, não se importou que se alguém pudesse passar na rua, nada. Chegou pra furtar e deixou um baita prejuízo. Eu quero as informações desse caso com a Jéssica Zanateri. Põe no Cidade. A ação do criminoso é precisa. São 2h46 da manhã e ele usa um pé de cabra e um martelo para arrombar a porta de vidro da joalheria. Sem se preocupar com quem possa passar pela rua naquele horário, ele fica aproximadamente 5 minutos ali até conseguir entrar na loja. Nesse outro trecho da gravação, o homem já aparece do lado de dentro. Primeiro ele vai até o expositor da parede e pega tudo o que consegue. Por esse outro ângulo, dá pra ver que o ladrão faz a limpa na parede e pega tudo o que está ao alcance dele. Os produtos são colocados dentro de uma bolsa. Depois, ele vai até o caixa e com toda a tranquilidade do mundo, abre as gavetas à procura de dinheiro ou algo que tenha algum valor. Em uma delas, ele pega o que parece ser uma caixinha com moedas. A essa altura, ele já está 3 minutos dentro da loja sem ser notado. Apesar de já ter colocado muita coisa dentro da bolsa, o ladrão não está satisfeito. Ele vai até a calçada, dá uma olhada na rua e volta para furtar mais. Desta vez, nas gavetas que ficam no balcão central e logo depois nas prateleiras que ficam do outro lado da joalheria. Só depois disso, ele se dá por satisfeito e vai embora. A loja fica na Praça Dona Maria Goulart, no centro de Carmo do Rio Claro, no sul de Minas. Por telefone, eu falei com a dona da joalheria. Ela confirmou que o prejuízo deixado pelo ladrão foi de aproximadamente 100 mil reais. Entre os produtos levados estão correntes de prata, pulseiras, pingentes e anéis. Segundo a comerciante, essa não é a primeira vez que o local é alvo de um criminoso. Essas fotos foram tiradas na semana passada, quando aparentemente algum ladrão tentou arrombar a porta da loja com pedradas. Repare nas marcas que ficaram no vidro e nas pedras jogadas no chão. Até o momento, o criminoso não foi localizado. A polícia faz buscas por ele, enquanto os donos e funcionários da loja tentam conseguir mais imagens de câmeras de segurança que possam identificar o ladrão e apontar para onde e como ele fugiu. E aí, é uma situação diferente de quando se leva dinheiro. O cara está levando joias. Essas joias podem ser recuperadas. Basta a polícia ter interesse e agilidade. Você vê que os funcionários, os donos da loja estão por conta própria procurando imagens de câmeras de segurança. Estão ajudando a polícia nesse sentido. A câmera pega direitinho o rosto dele. É claro que está coberto, mas pega o olhar do criminoso. Policial, raiz do operacional. Aquele que está na rua toda hora. Aquele que prende vagabundo todo dia. Se olhar essa imagem, sabe quem é, hein? Vai identificar facinho, facinho. Se não for de carmo, é só divulgar, disparar esse vídeo nos grupos da polícia da região que algum PM vai conhecer. Que um criminoso desse não é de longe, não. O cara para agir sozinho dessa forma, ou é da cidade ou é de muito perto. Não tem quadrilha, não tem nada por trás. Então, se a polícia for rápida, ela consegue encontrar, prender e recuperar pelo menos parte disso aí que foi levado. É o apelo que eu faço para a nossa polícia militar. Que é quem atende o flagrante, que é quem pega o factual. A hora que acabou de acontecer é quem vai atrás nas primeiras 48, 72 horas. Polícia Militar de Carmo do Rio Claro. Dá para recuperar. É só ter boa vontade e correr atrás. Vamos ver se amanhã eu não mostro aqui. Quem sabe amanhã eu não consiga mostrar aqui que a polícia conseguiu chegar até ele. Se ele já passou a mercadoria para frente, que tenha conseguido chegar até o receptador. Vamos torcer. Quero mostrar o resultado do trabalho da PM amanhã aqui no Cidade Alerta. Vamos ver se eu consigo. Tchau. Tchau.